Os integrantes de uma quadrilha especializada em roubos a compristas são presos em Cascavel, conhecidos como Piratas do Asfalto. Eles agem na região justamente, tendo como alvo grupos que viajam com destino ao Paraguai para realizar compras. É uma ação antiga e a gente sabe que, com muitas ramificações, o trabalho de investigação ele continua. Os bandidos acordaram com a polícia dentro de casa. Dois integrantes de uma quadrilha que pratica assaltos na BR-369, conhecidos como Piratas do Asfalto, foram presos em Cascavel. Os criminosos abordavam os veículos de compristas no meio da rodovia. Crimes como este são característicos da região oeste do Paraná, devido ao grande fluxo de pessoas que saem do Paraguai em direção a outros estados. Infelizmente, é um crime histórico no estado do Paraná. É na região ali, nessa rodovia 369, desde ali de Cascavel até Maringá, é histórico esse roubo a compristas do Paraguai. A organização criminosa possui diversas equipes espalhadas pelas rodovias do estado. Na fronteira com o Paraguai, um grupo observa os compristas e seleciona as vítimas. Já na BR-369, outras equipes executam os assaltos, utilizando carros, armas de fogo e muita violência. Os integrantes da quadrilha costumam se instalar em Cascavel, pela posição estratégica da cidade. Muitos saem da prisão, voltam a cometer os crimes e utilizam nomes falsos para fugir da polícia. Por se tratar de um crime frequente na região, as quadrilhas são organizadas e representam um desafio para a polícia. No mínimo, no mínimo, que agiram são de cinco pessoas, mas tem toda uma estrutura por trás também. Um grande problemático também é que muitas vezes ali as vítimas mesmo acabam não registrando essas ocorrências. A importância de vocês que forem vítimas desse crime é realmente relatarem à polícia, ali tentar atentar a placa de veículo, o carafecho dos indivíduos, para facilitar toda essa investigação. No ano passado, inclusive, eu, Rafaela Chuinca, Antônio Silva, o Rodrigo Lima, o Thiago Leandro, o Lucas Dave e a Tati Bertolino, nós produzimos uma série de reportagens especiais que você vai no nosso canal no YouTube, RIC TV Oeste, e encontra lá. Ela se chama Rota do Medo. Inclusive, cortando o nosso estado do Paraná e falando sobre vários crimes. Em uma dessas reportagens da série, fala exatamente sobre os piratas do asfalto, que já fizeram, inclusive, jogadores aqui da nossa região como reféns. Eles pegaram aí o ônibus errado do Cascavel Futsal, que seguia para o estado de São Paulo, pela Liga Nacional, faria uma partida contra o Corinthians. E, no meio do caminho, foram abordados porque os piratas do asfalto acharam que eram compristas do Paraguai. É um assunto de orientação, inclusive, e que volta a discussão. Agora vai para o nosso canal no YouTube, que você encontra tudo lá.